O vilão que está bloqueando a sua prosperidade. O maior vilão que nos impede de ganhar dinheiro. Medo. Medo gera falta de confiança no seu potencial e em suas habilidades. Você trava e não dá passo nenhum. Se você for dar uma olhada nas notícias aí, você vai ver que, ah, porque tá rolando uma doença e não sei qual lugar. A inflação está assim, assim, assado. Olha, porque vai ter escassez de isso, de alimento. Ah, porque tá acontecendo não sei em qual lugar naquele país, tá tendo embargos, vai ter falta de fertilizante. Bom, se você levar em consideração tudo isso, quem é que vai se sentir confiante e achar que é possível ganhar dinheiro em 2022? Veja que as matérias, todas essas notícias, elas servem justamente pra isso, pra te deixar com medo. Você acha que, enquanto você acha que todo mundo tá na mesma situação que você, enquanto você que tá absorvendo esse tipo de energia e tá travado, tem muita gente prosperando, tem muita gente construindo, muita gente tendo filho, muita gente empreendendo, empregando, tem muita gente crescendo, tem muita gente que não tá nem aí. Lembra daquela... Lembra daquela... Não sei se você já viu uma história entre a corrida do coelho com a tartaruga, né? E aí a tartaruga continuou... A tartaruga tava andando, né? Na velocidade dela. E o coelho, com aquela velocidade toda, só assim, debochando, né? Ah, você nunca vai me ganhar. Enquanto ele tava debochando, a tartaruga só, simplesmente, caminhava. E vários outros na plateia falavam assim, ah, você nunca vai ganhar, você não vai conseguir e tal e tal. E acabou que o coelho teve um problema e a tartaruga passou da linha de chegada e ganhou a corrida. Depois foram descobrir que a tartaruga era surda. Ela não conseguia escutar o que as pessoas falavam. Então, se você ficar preso, esperando, ah, agora não é o momento de fazer nada, porque a situação não está favorável. Eu te pergunto, quantos anos você tem? Por exemplo, eu tenho 34 anos. Desde que eu me entendo por gente, a situação nunca foi favorável pra fazer nada, se depender do que vem na mídia. Ou você já viu alguma vez na sociedade, na mídia, falando, nossa, o Brasil está excelente, agora é muito bom pra você poder fazer isso, fazer aquilo e tal, não sei o quê. E você teve esse estímulo externo. Nunca? Ué, mas mesmo com todas essas situações, essas notícias infavoráveis, você fez alguma coisa até aqui. Pode até ser que você não esteja exatamente no lugar onde você quer, mas você fez algumas coisas. Isso não te impediu, de repente, de você estudar, de fazer uma faculdade, ou ainda mesmo que você não fez faculdade, mas de procurar um emprego, ou sei lá, de fazer qualquer coisa. Se você acha que toda essa tua vida, desde que você nasceu até agora, nunca teve uma situação favorável, você acha que vai ter agora? Pessoal, as verdadeiras pessoas que são fortes e conseguem aquilo que querem, elas fazem isso independente de como estão as situações, de como estão as coisas. Elas não dão ouvido, elas não estão nem escutando, elas não estão nem sabendo o que está acontecendo. Elas simplesmente chegam e fazem. Porque o medo tira a autoconfiança. Esse aí é que está o grande problema. E o que mais a gente está vendo hoje é o medo. Então, se você já acorda e já vai ver naquele site de notícias para saber como está, às vezes já querendo, já que exploda alguma coisa ruim para conversar com outra pessoa e falar assim, ó, está vendo, eu falei que ia faltar diesel, eu falei que ia faltar não sei o quê, está vendo? E está piorando, o negócio vai ficar feio, esse tipo de coisa. Já pensou num dia você acordar, ao invés de você fazer uma coisa totalmente diferente? Você não vai olhar nada disso. Você vai parar e vai pensar, vai tirar 20 minutos do seu dia e escolher exatamente aquilo, o que você quer. Ah, eu quero ter um emprego X. Ah, então eu quero empreender, eu quero ganhar tanto por mês e tal. e você vai focar naquilo que você quer. Independente da situação que tiver, você simplesmente vai pegar e vai fazer. Você vai ver que, e vai se alimentar de coisas que te motivam, informações que são salutares. Procure na internet conteúdos que te motivem, que te passam instruções, sem levar em consideração. Deixem as outras pessoas que não têm um grau de consciência, que não estão tendo contato como você está tendo aqui agora, se preocuparem com isso. Você precisa estar por cima disso tudo. Você precisa olhar por cima disso. Então, enquanto as outras pessoas estão presas, você simplesmente está fazendo. E se você fizer isso, como se fosse cego, surdo e cego, você vai ver que lá na frente as pessoas vão olhar, nossa, olha o fulano de tal, que estava dessa forma, olha onde ele está agora. Nossa, como ele cresceu. E aí você vai ver que, entrando e saindo, essas pessoas estarão na mesma situação, ou até pior, e você vai estar numa situação muito melhor, porque você não tem medo disso. E aonde vem a coragem? Eu te falo o seguinte, a coragem vem de um certo tipo de respaldo, uma base. Por exemplo, se você vai brigar com uma pessoa, e tem, tipo assim, 20 pessoas do seu lado para poder lutar junto contigo contra uma pessoa, olha, te garanto que você vai ter muito mais coragem do que se você estivesse na situação contrária. É ou não é verdade? Isso porque você está colocando a sua fé, o seu alicerce nas pessoas que estão do seu lado. Essa coragem das pessoas que confiam em si mesmo, elas têm um potencial. Mas dependendo de como uma adversidade, e sempre tem uma adversidade, possa vir, isso pode te abalar. Eu te falo, deposite a sua coragem e confiança 100% em Deus. Eu já contei essa história agora, eu já contei essa história antes aqui, mas uma vez que eu fui fazer uma viagem, que eu estava passando uma situação muito difícil, estava de madrugada, chovendo, o carro em péssimas condições, numa serra, não enxergava nada, não podia parar, enfim, uma situação, combustível acabando, uma situação muito ruim. Eu simplesmente pensei assim, ah, Deus está aqui comigo do lado, quem é que pode fazer, eu vou temer o quê, se Deus está aqui? Eu estou com o Criador do Universo, aquele que fala, faz assim, aja, e fui. E sabe o que aconteceu? Nada. Cheguei com saúde, bem, não aconteceu nada. Então, eu falo, dá até uma alegria, só de lembrar disso, uma felicidade, já domina o meu espírito, só quem gravar esse vídeo nesse momento. Então, eu acho que você entendeu, né? Eu acho que se eu falar mais, o vídeo vai ficar muito grande. Gratidão. e aí ae